Diago Maluxirita Senafate, em município de Armeraninian, Informação Conabá, Autoridade Posto Administrativo Leteforro, acompanhe-se Padre Parroquia Nossa Senhora do Carmo Leteforro, inaugura edifício Escola Emergência Secar Maulaca. Diago Belunjona Monteiro, rala a favor. Autoridade Posto Administrativo Leteforro, acompanhe-se Padre Parroquia Nossa Senhora do Carmo Leteforro, inaugura edifício Escola Emergência Secar Maulaca Leteforro, sexta-feira. Administrador Posto Administrativo Leteforro, Julião Marito Dedeus Ateteng, edifício Escola Construir Hussi Inangaman, Igreja Autoridade, no entidades hoto-hotifacilita estudantes iran e o processo de aprendizagem. Marques Torreira, posto Administrativo Leteforro, presença Autoridade de Serenio, ou imporidade herói, na próxima escola de César Maulaca. A escola de César Maulaca, a partir de 2003, final de novembro de novembro de novembro de novembro de novembro de novembro de novembro. A vскую oportunidade herói, nos� Crauvai c equipped com o destes convocatimento. A Aldeforro, a fillsi, a chile teclado, é o trebuchada de César Maulaca. Onde, a preocupação dos estudantesھados, graduate あanecer na sala de novembro de novembro na cadre a ser exager. Diretora Escola Secundária Sérgio Armaulaca, Antonio Manuel Suárez, agradece a contribuição da escola emergência da sala de aula que facilita estudantes Atos Lima, Lima Nulores, em rua. Apoio para a solidariedade do Bahámi, a edifício de ida, e agora finalizando a inauguração, deixando para a minha sentença, deixando essa cultura da escola, eu sou estudante, eu me sinto contente e eu me agradeço, eu me agradeço, eu me agradeço. Assim a grande duração, aprendi com ensium, eu me agradeço, 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 eu sou estudante, eu we agradeço até as 5 domunes, para as 5, as 10 mil Baltas. A representante de estudantes Feliz dos Santos Atomos agradecimento Também o edifício de IHB lhe facilita de eclitar Sirene oan atutir o processo de aprendizagem A primeira vez, IHB lhe facilita de eclitar Sirene oan atutir o processo de aprendizagem